Nesta sexta, pegas de rua, satanismo, a noite dos leopatos, santo dame, anjos da lei, um ano de documento especial, os grandes momentos, as personagens mais marcantes, as opiniões do público e da crítica sobre a grande sensação jornalística dos últimos tempos. É um programa que exerce a liberdade de mostrar o Brasil aos brasileiros. Documento especial. Televisão de verdade. Sexta, depois de Pantanão. Eu queria que você avaliasse. Ouro branco é único. Raridade. Nunca vi nada igual. O único coberto com chocolate branco. Nem tão gostoso. É legítimo. E quanto vale? Dez beijinhos. Dez beijinhos? É o mínimo. Legítimo ouro branco é láctea. Domingo dos Pais é o dia de... Dê um samelo. A única poupança que tem seguro de acidentes pessoais para todos os clientes é a da Caixa. Caderneta da Caixa. Você deposita, ela rende mais. Você ainda não foi na liquidação das lojas americanas? Então vá. Descontos de até 60%. Até 60% de descontos mesmo. Ou você acha que as lojas americanas levantariam essa bandeira se não fosse uma liquidação de verdade? Liquidação das lojas americanas. O menor preço. Sempre o menor. Cinema Nacional. Oferecimento. Casas Bahia. Onde você compra estéreo System CCE duplo deck com toca-disco laser. Apenas 51 mil cruzeiros. Chegou o Dimension. Shampoo e condicionador num só produto. Você nunca viu nada igual. Dimension deixa seus cabelos maravilhosos. Soltos, macios, fáceis de pentear. Eu pensei que além de shampoo você também usasse condicionador. Eu uso. Só que eu uso o Dimension, que é shampoo e condicionador num só produto. Nossa, que prático. Novo Dimension 2 em 1. Shampoo e condicionador num só produto. Muito mais prático. Consórcio Rirai. Agora, além de veículos Volkswagen, no Consórcio Rirai você pode comprar também. Eletrodomésticos. Aparelhos eletrônicos. Sistemas telefônicos. E imóveis. Consórcio Rirai. A tranquilidade que você procura. Rirai. A tradição lhe garante a confiança. Você sempre quis conhecer a casa de um grande artista como eu? Então entra. Aqui nessa sala é onde eu bato longos papos. Ah, e aqui é o repouso do guerreiro. Às vezes eu dou uma de mestre cuca. Senta que eu vou dar uma dica. Eu comprei tudo no LAR Center. São 160 lojas especializadas em decoração. Shopping LAR Center. Pai, essa camisa é por tudo que você tem feito por mim. E essa calça, ah, essa calça é pelo trabalho que eu dou o ano inteiro. E essa camisa polo é pra você nunca se esquecer. Oh, querido pai, que eu gosto muito, muito de você. Julinho, o que é que você está fazendo com todos os presentes do papai? Calma, calma, só tô treinando, só tô treinando. É menina chata. O menor preço à vista e a menor prestação, Casas Bahia tem. Isso eu garanto. Retrogerador Consul Biplex. 430 litros, 59,700 ou três pagamentos de 19,900 sem acréscimo. Casas Bahia, dedicação total a você. LP Pantanal. Já nas lojas. Boa noite. Você vai ver daqui a pouco na segunda edição do Jornal da Manchete. O ministro da Educação apresenta uma nova proposta para conciliar o aumento das mensalidades escolares. Os combustíveis já estão mais caros 8%. O ouro dispara com a crise no Golfo Pérsico. E o governo garante o abastecimento do petróleo por mais 45 dias. É de Minas o primeiro pedido de direito de resposta dentro do horário gratuito de propaganda eleitoral. Não esqueçam, a segunda edição começa logo depois do Momento Econômico. Até lá. Até lá.